Bom pessoal, estamos aqui mais uma vez com uma receita deliciosa de uma sobremesa que ela, eu digo que ela é dois em um, né? Porque ela tem duas sobremesas em uma só. E fica uma delícia essa sobremesa. Então vamos agora aos ingredientes. Bom gente, agora aqui eu vou colocar o leite condensado aqui no liquidificador. Duas caixinhas de creme de leite. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho e deixar o joinha aí, gente, para ajudar aqui no meu canal, tá bom? Continue nos acompanhando, gente. E agora as duas colheres e meia de chocolate em pó. Duas gelatinas sem sabor que já estão aqui hidratadas, já derretidinha conforme diz a embalagem. E agora eu vou levar no liquidificador para misturar tudo isso aqui e já já eu volto. Bom gente, aqui a minha forma já está untada com um pouquinho de óleo, só um pouquinho só, tá gente? E agora eu irei colocar aqui a mistura que eu bati no liquidificador de chocolate. E agora é só levar para a geladeira por umas duas horas, até que pegue consistência e endureça. E já já eu volto, dando aqui procedimento da nossa receita. Bom, já que agora a nossa mistura de pudim e chocolate já está dura, já está bem consistente. E agora nós iremos fazer assim, ó. Já que aqui a minha forma é de silicone, dá para vocês fazerem isso assim, ó. Tipo, folgando o pudim para ele desgrudar da forma, entendeu gente? Até que desgrude completamente, para que a nossa gelatina possa penetrar por baixo do pudim. Entendeu gente? Vão fazendo assim. Agora se for uma assadeira de alumínio, vocês passem a faca dos lados, entendeu gente? Que nem quando faz com um bolo, tá? Para poder colocar a gelatina. E daí funciona também. E é a mesma coisa, coloque em óleo, untem com óleo a outra forma também. E agora eu irei colocar aqui a gelatina. Sempre fazendo com que a gelatina desça até embaixo, entendeu? Reparem que agora o nosso pudim de chocolate já está flutuando, entendeu gente? Olha como ele sobe. Viu? Bom, e agora é só levar para a geladeira até que endureça por umas duas horas novamente. E já já eu volto. Mostrando para vocês como ficou. E é claro, experimentando para vocês verem aí. Já já eu volto. A nossa sobremesa deliciosa de dois sabores já está pronto. E agora aqui eu vou experimentar para vocês verem como ficou maravilhosa a nossa sobremesa. Já é isso. Vamos lá. Hum, gostosíssima gente. O sabor do morango com chocolate. Hum, combina muito bem. Está aprovadíssimo a nossa sobremesa aqui, maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão adorar fazer essa receita aí para os familiares de vocês. Tá bom? E muito obrigado por vocês terem me acompanhado até o final. Deixando o joinha de vocês. Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho aí para ajudar o meu canal a crescer. Tá bom gente? Então um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí